Olha, o homem foi preso por receptação de uma moto furtada em Ribeirão Preto. O veículo foi entregue intacto para o proprietário 20 dias depois do crime. Veja os detalhes agora com Gustavo Batista. No dia 1º do mês de novembro, esta moto que você vai ver aí nas imagens foi furtada no bairro Vila Elisa, na casa desta vítima, que eu vou conversar a partir de agora. Ela não quer se identificar, claro, quer preservar a identidade por causa dos criminosos. O que aconteceu? Ah, eu tinha saído de casa cedo, aí eu voltei à tarde de falta da moto, já não estava mais lá. Como que você ficou? Ah, ficar chateado, né? A gente trabalha, né? Pra ter as coisas da gente, né, rapaz? Fica difícil, né? Ficar complicado. Quando você viu que tinha acontecido furt, você achou que conseguiu recuperar? Ah, eu estava aí falando, entregar na mão de Deus, né? Deus sabe o que faz, né? É porque você não tem seguro, né? É, não tem seguro, né? Porque está uma roubação de moto aqui em Ribeirão, é uma coisa que está feia, né, rapaz? Demais, né? Aí, nesse período, o que você fez, sua moto? Ah, aí eu estava usando, eu tinha uma outra, né? Eu estava usando a outra, né? Mas mesmo assim, a gente fica chateado, né, rapaz? Fica difícil sair, né? Passados mais de 20 dias, a polícia militar pegou, entrou em contato com você, você tinha feito um boletim de ocorrência, né? A polícia militar estava ciente que a sua moto tinha sido furtada. O que que passou na sua cabeça? Ixi, aí, alegria, né? Já recebeu uma notícia dessa logo cedo, né? Motivo de alegria, né? Alegre, né? Aproveitar a moto agora? É, aproveitar, né? Aproveitar a rotina normal de novo, né? Presente de final de ano, né? É, graças a Deus, né? E quem conseguiu encontrar esta moto na manhã desta sexta-feira foi o soldado Parise, acompanhado, né, de um outro oficial. Soldado, explica pra gente como vocês conseguiram encontrar essa moto? É, através do sistema de monitoramento da polícia militar, né, foi radiado a moto que era produto de Bravo 1, que é furto, passando pela Lucien Lilsson, né? Sentindo a Avenida do Café. A equipe iniciou o patrulhamento com vistas e logrou isso de abordar ali, abordar ele pela Avenida do Café 433. Nada de lícito foi localizado, somente a motocicleta constava a queixa de furto. O que que ele falou a respeito da motocicleta? O mesmo sabia que a moto era produto de lícito, né? E havia pago a garantia de R$ 3.500. Ele foi já trazido aqui pra CPJ, Central de Polícia Judiciária, porque ele responde por receptação a partir de agora? É, a partir de agora foi apresentado os dados ao delegado de plantão, ele vai responder pelo crime de receptação, artigo 180. É importante quem compra um veículo, no caso uma moto, ficar atento a isso. Nesse caso ele até sabia, mas outras pessoas podem não saber. Isso é um crime? Sim, é um crime. A pessoa, quando ela adquire um bem, ela tem que saber qual que é a origem do produto, né? Seja carro ou moto, você tem que fazer a consulta nos meios cabíveis pra saber a procedência do veículo. Promoção, né? A hora que você pega uma promoção e fala, olha, tô te vendendo um carro que vale, sei lá, na FIP 100 mil, tô te vendendo por mil. Olha que promoção, hein? Isso não é promoção, isso é crime, isso é receptação. Esse é o nome certo dado pra quem acha que tá comprando um veículo, né? Mais barato, pega o carro que não tem recibo, pega o carro... Você já sabe que é coisa errada, né, irmão? Para, você sabe que é coisa errada. E olha, vou reforçar, o crime de receptação é tão mais grave do que o crime de furto. E o suspeito, por esse crime, nesse caso, da reportagem do Gustavo, pagou fiança e vai responder em liberdade.